E você rapaz, como que é teu nome? Hugh Glefner, viu? Ele é o dono da Playboy, o dono da Playboy Hugh Glefner Ah, você é o dono da Playboy Ah, você é chique, hein? Nessa noite, você arrasou, tá? E curta a festa mesmo Pode deixar Você é polícia mesmo? Sim A gente tá aí cuidando da segurança do pessoal aqui na festa, né? É, não podia faltar a polícia aqui, né? É verdade mesmo? Você não pode dar um tiro em cima da cabeça da gente? Sim, posso dar É, dá um tiro É, eu sou a maldade desse povo Ah, eu pensei que você tava no céu com a ureola aqui, menina Você tá no inferno, é? Claro que sim, eu já sou a negra e fui pro inferno Ah, não Mas em qualquer momento vai ser resgatada do inferno, né? Se Deus quiser Olha ela Essa aqui é bruxa O que que é essa aqui? Vampira Ah, é vampira, é? Menina, você tá linda Você arrasou Você é a melhor da festa Ai, obrigada Manda um beijão pro pessoal Essa vampira aí Irresistível É irresistível, né? Obrigada Obrigada pela entrevista e curta mesmo a festa Tá bom, obrigada Alemão Alemão Como que tá indo? Tudo bem? Bom, estamos bem aqui na expectativa Viu? Viu? Viu, o que que é? Qual que é a tua fantasia? Bom, eu vim de bombeiro pra apagar o fogo das menininhas que tiverem, queiram pegar fogo aí na festa Você quer apagar o fogo, é? É, vim escalada Vim com o instituto de sede, já É, porque você já veio sem a roupa praticamente, tá prontinho, né? Bom, é, só pegar e se servir Adriane Essa espanhola está irresistível É, usa mesmo o leque, menina Usa mesmo o leque pra que todo mundo possa admirar a tua beleza Porque você tá chique com a tatuagem, então você arrasou É Mas arrasou, menina, tá? Falta só a castanhola, é É, toca a tua castanhola, tudo que tem direito, menina Claro, sempre, uma vez por ano, né? Tem que caprichar Meu nome é Xena E me conta, a tua fantasia, que que é isso? A princesa Você arrasou, menina Obrigada Chiquíssima, vai curtir a festa mesmo, tá? É, isso aí, né? Claro, a gente tem que, é uma, é uma vez a um ano, né? Você tá vestido de quê? É, eu sou genuinamente alemão, viu? Ai, que chique você também É, traje típico, alemão, como os meus descendentes, né? Ah, tá E a gente tem que mais curtir mesmo, né? A gente não pode perder tempo, tá? É isso mesmo Obrigada Olha a Branca de Neve presente aqui nessa festa da fantasia Como que é teu nome? Andréia Isso aqui é a Branca de Neve Andréia, essa Branca de Neve Tem uma boca na Branca de Neve A Branca de Neve tá chiquíssima e bonita demais Manda um beijo aí pro pessoal, claro E tem que curtir mesmo, olha Mas você tá lindíssima, dá uma voltinha aí, menina É, chiquíssima, chiquíssima, curta a festa, meu amor, tá? Já mandei os anões no frente É, obrigado pela entrevista É, os anões estão lá, lá dentro, os anões estão lá dentro Lá dentro a gente não vai poder entrar, porque a gente não tem, a gente não tem pro ingresso, então Mas já estão lá dentro É? Já entraram com o ingresso Ah, tá Gabriel O que que essa fantasia é? Power Ranger vermelho Como? Power Ranger vermelho Power Ranger vermelho, é? Isso Você tá chique Mas aqui dentro deve estar fazendo um calorão, né? Tá, tá calor É, mas tem que aguentar, porque você é chique, viu? Drácula, você é Drácula? Sim Eu sou paraguas, eu sou brasileiro Sou brasileiro Como é teu nome? Meu nome é Renan Olha o Drácula, que chique a caráter, meu Deus do céu Vê se você não vai chupar o pescoço de ninguém, tá? Eu vim para chupar muitos pescoços Ah Curta a festa mesmo Obrigado, obrigado Olá Como é teu nome? Slipknot O que que é esse aqui? Qual que é a fantasia? É um roqueiro, uma banda de rock É? Nos Estados Unidos Ah, desse rock pesado aqui, né? Pesado, pesado, pesado Ah, que chique Você tá chique, rapaz Arrasou, rapaz Obrigado, obrigado Boa festa pra você, tá? Obrigado Rosiane 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 Rosiane, você é a noiva da noite, né? Isso Que chique, né? Obrigada Tem que curtir mesmo a festa da fantasia Uma vez só por ano, né? Então, né? Tem que curtir É, você tá arrasando É uma noiva diferente, especial, né? Obrigada Curta a festa mesmo Obrigada 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 Tá bom, então, obrigada Obrigada Como é teu nome? Rosiane 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 E... como? Rosiane Ah, Rosiane De que que você tá... qual que é a sua fantasia? Bruxinha Uma bruxinha Que chique Mas essa bruxa é linda demais, viu? Ah, obrigada É E vai curtir a festa mesmo A noite toda A noite toda Claro Com certeza Tem que curtir mesmo, tá? Tá ok Obrigado Catiane E a sua fantasia? Colegial Ah, sim Mas é um colegial, assim, muito sexy, né? Não, eu não sou portado É, que bom, né? E curta mesmo a festa Porque isso aqui é tudo lindo, né? Verdade Muito bom Muito bom É A gente não pode perder nenhum segundo, né? Não, tem que soltar a franga Tem que soltar mesmo, soltar tudo, viu? Obrigado pela entrevista Tá, nada Clarissa Que chique a tua fantasia Você arrasou, menina Ai, obrigada É E é pra curtir a festa mesmo, né? Com certeza Esse é o primeiro ano que eu venho E tô achando muito legal O pessoal Bastante criativo, né? As fantasias Cada uma mais linda que a outra É Bem legal Arrasa Arrasa, arrasa Muito Obrigado pela entrevista Obrigada eu Tá, obrigada Curta bastante Vou curtir, pode deixar Marcílio Marcílio Do que que você está fantasiado? Me conta Cigano Ah, você é cigano, é? Cigano Ih, você tá chique, rapaz Muito obrigado É Vai curtir a festa muito mesmo? Com certeza A gente veio de fora pra gente curtir essa festa maravilhosa Ah, vocês vieram de onde? Eu vim de Caracol Ah, que bom, né? Com mais razão ainda você tem que curtir muito Com certeza Muita festa agitada Obrigado pela entrevista Obrigado, obrigado Das Esa roupa aí não é do Iraque? Não, de árabe, é de Siria, Damasco Ah, de Siria É antigamente Ah, você é de Siria? Sim, de Damasco E em Siria se fala o árabe? Ah, árabe Ah, já Mas está chique a tua roupa, né? Obrigado 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 por a entrevista Obrigado Um beijado É cangaceiro É cangaceiro Ah, eu pensei que era shake alguma coisa Shake árabe É cangaceiro mesmo? Não, shake árabe aqui, ó Outro Ih, mas esse cangaceiro está demais, hein? Estou em ouro, cara, né? Curta a festa, viu? Obrigado Está chique, hein? Que é, Rima, viu? Obrigado Curta a festa mesmo, tá? Eu vou curtir É Nenhum minuto não vai perder Eu não vou perder Está chique mesmo, tá? Que é? Isso, mas você está chique E você está arrasando, né? Muito obrigada Tá, tá? E o que você tem é curtir mesmo, né? Tem que aproveitar, né? É, manda um beijinho para o pessoal Porque vai te ver, tá? Você está linda, viu? Muito obrigada Manda um beijinho O que é isso? Como é o teu nome? Rikis E você? O que é? Qual é essa fantasia? E aí? O mafioso É? O mafioso Ah, o mafioso, é? Isso Ixi, cruz credo Eu tenho medo do mafioso, tá? Não pode, não Ah, você está chique demais Curta a festa, tá? Beleza, vamos curtir a festa aí É, obrigado pela entrevista, tá? Não, por isso Fantasia De melindrosa Ah, você está chique Curta essa festa da fantasia Olha aí, quem que é ela? Que olhos lindos tem ela E você, tua fantasia? Boneca Ah, essa moleca está demais Irresistível Obrigada Você está linda Curta a festa, tá? Tá bom, obrigada Alissa E você, a tua fantasia? Sou Alvin Ah, você está chique Curta a festa, menina Obrigada E você, como é que é teu nome? Laura Laura Laura, você é a noiva Você vai casar, né? Eu acabei de fugir do meu casamento Curta a festa, menina Obrigada Obrigada É, a gente tem que curtir mesmo Você está lindíssima Obrigada E com o cabalheiro, verdade? É, meu amigo Ai, também tem a minha amiga Peraí, cadê? Valéria Valéria, você é chique Menina, você está chique Peraí, o que é isso aqui? Viu? Eu tô me tutucando Não quero Viu? Não, bom de vergonha Boa festa pra você, cara Nessa festa de fantasia Você arrasou com esses colares Olha, olha Olha, mirem seus colares Que espetacular, olha Eu não tenho nada a dizer Oi, eu sou o diabo Você é diabo? Sou Isso, mas você E ela é tua esposa, tua mulher, amante, namorado, o que é? É a minha diabinha Oi, tudo bom? Tudo ótimo Ah, mas essa diabinha arrasou Obrigada E tem que curtir mesmo a festa Claro Boa festa pra você Obrigada Fica cheia de flores, né? Você tá linda Boa festa pra você, tá? Obrigada Viu? Você falou